Olha pra cá, Vic V versus Billy! E o Códio rabelar! Vai dá merda! 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 Vic V versus Certo! Eu amo rap, eu faço rap Eu quero ver matar esse cara na levada do bubepo Eu amo rap, eu faço rap Eu quero ver matar esse cara na levada do bubepo Mata ele caralho Estudantes caralho Estudantes caralho Oh, 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 oh Às vezes me sinto uma pluma voando no deserto Ou então nessa floresta que é de concreto Só que eu entendi que eu faço meu improvisado Ao mesmo tempo que eu sou leve o pensamento é pesado Então eu tenho que colocar tudo na balança Medir o meu pé e o passo dessa andança Cê entendeu que o verso não é escroto Não dou um passo maior que a perna É um passo depois do outro Até eu conseguir voar, poder levitar E a cabeça de todo inimigo que vai girar Vai rodar Você sabe que eu vou rodar peão Igualzinho os MC que vai rodar na minha mão Porque você sabe que é que eu não tô de marola Igual um passo atrás do outro até a mente decola Que eu vou rodar na sua mão Eu sou um favelado fazendo revolução Rodar na mão é dinheiro, eu vou além Porque nesse mundo falso de papel Você vale o que tem Um passo atrás do outro Cê volta pra sua casa O Billy quando tá no mic ele te atrasa Cê dá um passo pra um dia poder voar Só que o crono tá na frente Cupido perdeu sua sasa Aê, o tempo aqui você tá perdendo É leve como puma e pesado no veneno Eu sou a ampulheta Porque eu vim da areia Tô desde o dia do passado Desde a Santa Ceia Sabe por quê? Seu pensamento é de otário Sem pulso e reinicia Se você me vira ao contrário Cupido, cupido, aumentou essa batalha Família Tá aí, vamos pra votação, certo? Família, quem começou foi o Vic V Barulho em mão pauta Pra quem gostou das rimas de Vic V Computado, certo? Diferentemente que acho que deu o Billy Barulho em mão pauta Pra quem gostou das rimas de Billy Vic V Billy Vic V um a zero, certo? Mas fala pra ele que não tá perdido Porque tudo que vai VOLTA Tudo que vai VOLTA Saltou o beat, DJ Vamos pro alto, certo? Ainda tô com a mão pro alto, tô gostando de ver Aê, vamos esquirar, vamos esquirar Se eu não ganho no ataque Você também pode ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Se tu não soube atacar Vai tomar o Gilalá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Primeiro um VOL 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 Por que eu vim de uma asa Eu sei v arrested o que eu lembro do começo Aquilo que eu usava pra sobrevivência Alguns usaram como adereço Porque eu sou o início e o começo Sou o final e continuação Eu escolhi seus aviões Só minha arte escolha a pena do papão E vou voar, vou chegar até o céu, eu não posso mais cair E se um dia eu falhar, você não vai me substituir Sabe por quê? Quando eu tô rimando eu tô de terno Até a Lúcifer um dia tinha asa, mas seu pecado me parou no inferno Então, meu espaço não pode ser maior do que minha perna A minha ideia não pode ser lerda, ela tem que ser bem mais eterna Sabe por quê? O meu papo é notório Quem quer ser maior do que seu Deus vai parar em um purgatório Por isso eu sei qual que é meu lugar Eu sei qual que é o ponto onde eu quero tá Você entendeu que eu quero o meu espaço Só que pra isso eu não tiro o seu, porque eu sei o que eu faço Todo mundo tem o seu papel aqui nessa treta Tem gente que tem papel, tem gente que tem caneta Eu entendi, amigo, qual que é o seu dilema Você fala que tem asa pro sistema, se é pena Você entendeu que o pessoal aqui é concreto Você é pena, mas eles que tão com o martelo Então, eu entendo qual que é sua presença Qual que importa o que você pensa Eles que dão a sentença Terceiro! 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 Fica no ataque, tampou alto família Terceiro raio, tem que passar aquela barba Solta o pit, dá o exímio Terceiro! Terceiro, dá a acesa Ele tá na casa, caralho! Tampou alto, vem lá E aí chagado, meu irmão parece que é civil, né, hoje mesmo ainda Mata ele! Quero ver sangue, hein? Mata ele! Mata ele! Põe a dois MC, pra chegar improvisando, um vai sair taquando e o outro sai sangrando! Põe a dois MC, pra chegar improvisando, um vai sair taquando e o outro sai sangrando! Oh, 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 becarado! 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 Tem dois pesos, em cima desse instrumental, só Jesus vai poder me julgar, no dia do juízo final Porque a vida é bem diferente, essa vida é sem corte Porque tem poeta que virou jurado e no final só foi jurado de morte Serra o voto, se você for julgar, é melhor você saber apontar Se for pra tirar, é melhor você saber engatilhar Sabe qual que é a diferença do homem que nunca parou pra pensar Ele acha que puxar o gatilho é fácil, difícil é aguentar o peso de matar Difícil é aguentar, porque a verdade é plena Difícil é brilhar, se a mente tem algema Eu vi a luz, não é da lanterna, eu fui morta, mas eu recebi a liberdade externa São duas penas, eu entendi, mas sabe eu não tenho roncor Aqui nesse palco é duas penas, mas só um valor Você entendeu que a mente não é lerda, eu coloco as duas caras pela coroa e nem é moeda Coloca duas caras, na sua frente eu tenho dó A diferença eu tenho só um papo e também tenho uma cara só Tipo, o menor que tava no livro eu vou viver em liberdade Porque o pilha é igualzinho o Pedro Bala, ele tá livre até atrás das grades Pedro Bala, Pedro Treque, é o Pedro Moleque Porque cê sabe que eu te bato até fazer creque Cê entendeu que eu sou até professor O moleque tava no livro, onde eu tava na editora Cê tava lá na editora, eu percebo Enquanto eu traficava os livros, eu trampava no cebo Você é tipo Pedro, carrega a sua cruz Te perdoo mesmo sem você acreditar em Jesus E o que que isso tem a ver com o tema que nós tava aqui no rap a debater Que tráfico ou livro eu podia interpretar Mas eu sou a dona da livraria, eu vou doar Você vai doar, só que eu vou traficar Porque ela é uma droga pra você se informar Pegue livros e se drogue, a minha é que me é louca Ou pega esse narcótico que sai da minha boca E não pode drogar, só que essa porra é ruim Ninguém vai usar, ele falou que ele vai traficar Ele tá fabricando tudo aquilo que eu venho a cozinhar Barulho que cê aí tá em porta, barulho Barulho, 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 barulho Ainda bem que eu não tô na pele de vocês, certo? Família, quem começou foi meu mano Billy Bom ponto, barulho pra quem gostou das imãs de Billy Diferentemente que a gente teve a partida BikV Bom ponto, quem gostou das imãs de BikV Barulho pro Billy, família É o moleque que colocou a gente na conta, certo?